Menino, e esse galinho da massa? Não vai ganhar mais nenhum jogo, não. E o fogão subindo mais que imposto. É, e parece que o Hulk tá perdendo as forças. E o time tá mais fraco que suco de groselha. E foi o jogo dos gols arretados, João. Os cabas estavam calibrados. Olha esse de Luiz Henrique. Essa o padeiro pegava no chifre. Aí foi quando o Igor Rabelo deu uma bisonhada danada e foi expulso. Ei, Laiá. O que é que o galo fez nesse jogo, João? Só essas cobranças de falta de Hulk. Uma no travessão e a outra que pegou na orelha de alguém da barreira e foi pra fora. Vixe Maria, essa orelha deve tá quente até agora. Aí veio o segundo golaço do jogo com o Cuiabano. Ficaram tudinho mais parado que saci de patinete. E pra enterrar o galinho, o terceiro golaço do jogo. Savarino. Eita aí, com lei do ex e tudo. É, a situação tá começando a complicar. E o galo tá virando pinto. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a galera e nos siga no Instagram.